Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Você está sem dinheiro? Todo mundo perto de você está dizendo para você desistir? Dizendo para você aceitar o emprego? Seja seguro. Mas você cavou mais? Você olha para o que você fez de errado. Você encontra um caminho diferente. Você sacrifica. Não é para você. Escolha a opção fácil. Saia. Não. Nesses momentos você descobre seu verdadeiro eu. O caminho para o crescimento. Ou o caminho para o sofrimento. O caminho para a morte ou estrada para a vida. Porque você vai morrer dentro de você. Se você não se apaixonar pela vida que você realmente quer. A vida é o crescimento. Ficar parado é a morte. Eu não sei sobre você. Mas eu nunca vou querer pagar o preço que custa para sair. O custo de desistir é demais para eu descobrir. Se você está pedindo fácil. Espero que você aproveite a sobremesa. Cabe mais fundo. Não é de admirar que muitas pessoas nunca consigam algo significativo. Não é de admirar que muitas pessoas nunca atinjam seu verdadeiro potencial. Se você quiser alcançar qualquer coisa grande. Você deve excluir todas as distrações. Pessoas bem sucedidas são pessoas focalizadas. Como você passa as suas 24 horas determinará se você vive com orgulho ou lamentando. Prepare-se para sofrer agora para que você possa aproveitar mais tarde. Agora é hora de focar. Bloquear as coisas que você não precisa. E focar no que realmente importa. A pessoa que você será daqui a 5 anos será muito diferente. Dependendo de qual caminho você escolher. Se você quer alcançar grandes coisas. Feche as distrações desse mundo. E torne sua meta uma prioridade. Eu sugiro que você faça o mesmo. Cavar mais fundo. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente. Para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes. Que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora o primeiro link na descrição. Obrigado.